Amanhã desta segunda-feira, em Pato Branco, começou com este acidente, envolvendo uma van e esta Yamaha Krypton. O choque dos veículos foi entre as ruas Abel Bortotti e a Tocantins, no bairro Bortotti. A mulher que conduzia motocicleta sofreu ferimentos, queixava-se de muitas dores no fêmur. Profissionais do SAMU prestaram os primeiros socorros, encaminhando a vítima para a UPA. O motorista da van não sofreu nenhum ferimento.